Olá, minhas delicinhas da internet! Eu acabei de gravar esse mesmo vídeo, mas o áudio ficou extremamente bugado e vocês falando, o áudio tá horrível, amores, a gente tenta, às vezes as tecnologias não ajudam, certo? Então, né? A gente tentou, mas eu acho que esse assunto é de uma importância tão grande que eu vim falar novamente pela segunda vez o que eu falei anteriormente. Às vezes a gente sempre culpa o outro pelas nossas questões, né? Mas a gente não mergulha em nós mesmos ou mesmas. E eu acabei de assistir um filme na Netflix chamado Ataque dos Cães, amores. Este filme é maravilhoso, inclusive é o ator que eu curto muito, o da Marvel, amores. Enfim, eu gosto muito dele e acho que ele vai ser indicado ao Oscar de Melhor Ator Super Merecido. Entregou tudo neste filme, amores. Uma entrega total e eu gosto muito de ver uma boa atuação. E conta a história, basicamente, de dois fazendeiros. Um é mais gentil, é mais educado e o outro é grosso, é estúpido. Inicialmente a gente se questiona por que este homem é tão frustrado. Depois a gente entende que tem algo a ver com a sexualidade dele, que é uma coisa bem rustida, não é muito bem trabalhada e ele desconta, ele projeta no outro essa insatisfação. E às vezes, por isso que eu falei inicialmente, que a gente tem que... Olá, Roberto, tudo bom? Que a gente tem que ver se mergulhar dentro da gente e ver se o fato da gente estar sempre nervoso, impaciente, intolerante, se é algo mais relacionado a nós mesmos, se nós estamos realmente de bem com a nossa vida ou se estamos frustrados e até mesmo inconscientemente depositando, projetando toda essa insatisfação e essa frustração no outro. Veja bem, ninguém tem nada a ver com as nossas questões. Eu acho que tudo isso tem que ser trabalhado em terapia, né? De fato, tem momentos que a gente não está legal na vida, a vida é feita de altos e baixos, mas a gente tem que saber trabalhar e elaborar as nossas questões, não ficar descontando nos outros, sendo um escroto, sendo um FDP, sabe? Às vezes, sendo indelicado, sendo grosso, sendo muitas vezes uma pessoa de difícil trato, sendo que o povo não tem nada a ver com isso. Então, é uma reflexão interessante aí que eu deixo para você. Esse filme está na Netflix. É um filme, tem uma fotografia incrível, é um filme que tem uma sensibilidade muito grande. Inclusive, esses dois personagens para mim são estudos de personagem muito fortes, porque um tem uma personalidade muito polida, é um homem sensível, um homem ligado à arte. O outro, apesar de ser grosso, e tem essa questão da sexualidade que, na minha opinião, impacta muito, mas ele também tem uma sensibilidade, até a sensibilidade da arte dele é enrustida, porque ele toca, ele toca banjo no filme, toca muito bem. E eu acredito que até a música, para ele, seja um momento de escape. Ele usa a arte como um escape de muitas coisas, como uma forma de extravasar e de aliviar um pouco a dor, porque nos momentos que ele está tocando, é nos momentos que eu sinto que ele gostaria de falar. E ele pega o banjo dele e extravasa no banjo. Só que a estupidez dele é tamanha, que muitas vezes ele desconta até nos animais. Tem um momento do filme que ele bate no cavalo. Ele queria bater em alguém, mas ele vai lá e bate no cavalo, sabe? Esse tipo de pessoa que chuta cachorro na rua, que, sabe, fica discutindo com o motorista e humilhando os outros. Tudo isso são questões mal resolvidas internas da pessoa, que ela não sabe trabalhar e joga no outro. A gente não tem que ser esse tipo de pessoa. A gente tem que cuidar das nossas questões, sabe? E, assim, ninguém é robô. Tem momentos que você não está legal. Ok. Aí você fala, olha, hoje eu não estou legal. Eu mesma, às vezes, quando eu estou naqueles dias, eu falo, gente, eu não estou legal hoje. Me deixa aqui no meu canto, não está rolando. Preciso ficar comigo mesma, sabe? Eu sou bem honesta em relação a isso. E eu acho que a gente tem que ser honesto, sabe? Com as nossas questões, assim, tipo, fala para o seu esposo, fala para o seu esposo que você não está legal. Põe para fora essa dor. Põe para fora de uma forma educada. Fala assim, gente, hoje eu não tive um dia legal no trabalho. Hoje a demanda foi muito alta. Estou cheia de coisa para fazer aqui. Não está dando para dar atenção. Não está dando. Me deixa aqui no meu canto. Mas não fica despejando no outro questões que são particularmente suas. Sabe? Porque eu acho de uma insensibilidade, de uma falta de respeito ao próximo, enorme. Sabe? Ninguém tem nada a ver. E às vezes a gente fica achando que o inferno é o outro. Mas às vezes a gente está sendo um inferno na vida do outro e a gente não sabe. Porque a gente sempre tem a tendência de culpar o outro por tudo. E a gente sempre coloca no outro, né? O outro é insensível, o outro é intolerante, o outro é impaciente, o outro é isso, o outro é aquilo. E você? Onde você se encaixa nessa equação toda? Mergulhar em si mesmo, conhecer a ti mesmo é fundamental para melhorar o relacionamento não somente com você mesmo, mas também com o outro. É isso que eu quero deixar aqui. Espero que agora o áudio saia legal, porque da última vez falaram que o áudio estava super baixo. Se inscreva no canal, continue assistindo aqui as lives. Estou fazendo lives diárias no Facebook, no Instagram. Me siga no Instagram, arroba Marilyn1Jane. Quero ver vocês lá. E é isso aí, vamos trocando ideia, vamos conversando. Eu acho que esse diálogo que a gente está tendo é muito interessante, porque vocês vão me trazendo material para refletir e através da arte também. Eu faço grandes reflexões aqui. Porque esse filme, Ataque dos Cães, é um grande estudo de personagem, né? De como o cara tinha grandes questões que ele não soube trabalhar. E acabou, não vou dar spoiler aqui, mas acabou saindo dessa vida sem trabalhar essas questões aí. Principalmente questões relacionadas à nossa sexualidade, família, emprego, trabalho. São questões que a gente precisa sempre trabalhar. Quem puder fazer terapia, faça. A gente se entender, se conhecer. É fundamental para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida de qualidade. Tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar. Um beijão. Um beijão bem grande nesse coração gigante. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.